Hoje vamos falar do Despertar da Armadura do nosso amiguinho Seiya de Sagitário O cara que eu estava mais animado de despertar, porém né, a gente tem um Rags ainda pra despertar E vai ser adiado um pouquinho na minha conta Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nen De Sangue Seiya Oi, aquele qualquer review de hoje Vai ser do Despertar da Armadura do Seiya de Sagitário Pra começar, vamos dar uma conferida no bônus de pavilhão E ver o que ele oferece aí pra nossa conta Caso algum dia nós despertemos ele, né O último lançamento aqui E o Seiya de Sagitário, coitado, ó, ele vai dar uma zica Porque olha só, ele tem até um Despertar da Armadura bom Bônus de pavilhão, dá 2 de velocidade Isso é de veras interessante Talvez 2 de velocidade é uma diferença de você passar, né Atacar primeiro do que o oponente ou não Dependendo da fila Outra coisa do Seiya de Sagitário que eu tenho aqui, ó Mais de 1.100 fragmentos dele, né Aqui dá pra pegar quase 10 peças dele Que é 1.200, né, pra pegar 10 peças, se não me engano Dá pra pegar quase 10 peças dele Porque eu comprei por muito tempo aqui, né Ele na Arena de Honra Pra quem nunca fez os cálculos Ou não viu minha review do ano passado, né Do Seiya de Sagitário Um dos pontos positivos dele É que ele custa metade de um livro Pra Upskill Hoje eu não acho que vale tanta pena mais Porque já tem lá na Arena de Honra também, né Upskill do Seiya de Sagitário Mas, enfim, tem isso daí Eu tenho esses infinitos fragmentos estocados Há muito tempo na minha conta Vamos conhecer um pouquinho aqui dos bônus de atributo dele Ele ganha velocidade mais 20 Velocidade mais 20 Totalizando 40 Crítico aqui, 0.5 Mais crítico aqui também Totalizando mais 0.3 13, né 60 pontos de speed 80 pontos de speed Vai se tornar um personagem bonitinho Rapidinho Ele já tem uma velocidade de 235 Que ele vai ficar com 315 de speed básico É uma speed até relativamente interessante Para o personagem de atacante Principalmente de ataque físico, né Que a maioria é lenta Referente à habilidade dele A despertada é o seu ataque básico Que não fazia nada E agora vai ser uma das principais Upskill que você vai precisar, tá Aqui no level 1 Como demonstra aqui pra mim Causa 100% de dano físico a um inimigo E ganha um acúmulo de vínculo divino Se o vínculo divino tiver 4 acúmulos A meta é o ataque físico permanente Em 15% Com limite de até 2 acúmulos Mas isso vai melhorando Conforme você vai upando skill Então vamos lá no treinamento Pra vocês verem como vai ficar ele full skill Então o Sexy Sagitário Ele é um personagem bem simples Ele pega uma vibe de Shura Com Milo, por exemplo, né Achei ele bem bacana nesse quesito Ele vai ser ideal jogar com Luna Se você usa uma build rápida Ou Shummm Caso você usa uma build lenta, tá Então aqui, ó Já mostrando aqui como fica no level 5 Ele causa 120% de dano físico a um inimigo E ganha um acúmulo de vínculo divino Se o vínculo divino tiver 4 acúmulos Aumenta o ataque físico permanente em 40% Podendo acumular até 5 vezes Ou seja, ele aumenta 200% Triplica aí o dano dele praticamente, né Lembrando que ele ganha também vínculo aqui, né E ele já consegue dar flechada Já no seu segundo ataque Que ele ganha 2 buffs, tá vendo? Outra vantagem dele Ele finaliza em um hit E muda o alvo para o segundo hit Isso é muito roubado também E por que eu falo que ele é uma mistura de Milo com Shura? Porque o Milo usa somente ataque base Então a bênção da violência de Ares, por exemplo Vai dar para usar com o C de Sagitário E referente Só que ele não multiplica, né Vários ataques como o Elmiro Porém a vibe do Shura é aumentar o dano Conforme vai passando as rodadas, né Porque ele aumenta o dano aqui Com seu vínculo divino Ele aumenta o dano com sua flecha cósmica Ele aumenta o dano com seu ataque base Então é muito upskill Que ele vai precisar para ficar eficiente também Você só vai usar a skill dele de custo 2 Depois que você estacar todo o dano Que ele vai receber de bônus Seu ataque base, beleza? Então fica ligado nisso aí também Vamos aqui para o segundo treinamento Então ele é um personagem que... Eu não... Lógico, ele fica um atacante bem genérico, tá Eu acho que tem atacantes mais interessantes Para serem investidos Mas ele é interessante pelo seu custo zero Você só vai usar ataque base E ele vai causar muito dano com ataque base Ele vai ter a dependência de jogar coluna Ou com o nosso amigo Shun MM Senão ele vai ficar um pouquinho lento demais Como vocês poderão ver nessa gameplay aqui Vamos ver aqui Ele já não faz grandes coisas assim Mas ele fica ok Ele não fica um personagem descartável Por exemplo, a zika dele Comparada ao Shura Que... O Shura é counter de June E a June é anti-meta do Seiya Isso aí já é um complicador Para você jogar com Seiya, tá? Então vou apresentar agora a minha formação De teste para vocês E fazer um PVP para vocês Verem mais aí sobre o Seiya Resgatando aqui as nossas recompensas Aproveitando que o meu time da review do faraó Está entrando em campo Se você não viu a review do faraó Fica ligado Link nos cards também Não esqueça de deixar o meu lado para o canal Deixando o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar, beleza? Vamos aqui ao meu time então Do Seiya de Sagitário Como eu falei Ele é bem fraco contra June Então o Shurinha cai bem aqui Eu tenho um controle Tem alguém para sustentar aí o dano E o Shura fica como suporte, tá? E depois o Shura consegue dar também Ataca, eliminar o alvo Mas inicialmente o Shura vai ficar como suporte Por causa do custo de energia Que vai ficar um pouquinho limitado Nas primeiras rodadas A menos que o inimigo controla e tal E vida segue, né? Então a gente vai controlar aqui O nosso amigo Hipnos Que eu aumentei a speed no talo Assim, né? Do nosso Seiya Mas eu aumentei a speed do Shum Aumentei um pouquinho a speed do Shura Para ficar sincronizado, né? A fila minha aqui Então fica ligado no sincronismo Da fila Eu coloquei o meu de Quimera Mas dá para você colocar Felina também Que se você só usar o ataque base Vai ficar legal também Mas como eu estou usando o Shum Aí a Quimera vai dar duplo buff Para o Seiya rapidinho, né? Isso aí é uma vantagem da Quimera Se você não usa Shum Ou você pensou em alguma outra estratégia Talvez uma Víbora ou Felina Possa ser mais útil também São algumas sugestões de Cosmos Que eu achei interessante para o Seiya Isso aqui é complicado Isso aí já é complicado Ele não usou a Júnior Enfim, mas eu acho que eu já consigo finalizar aqui Só por garantir Mas eu acho que eu já consigo finalizar o Hipnos aqui Vocês vão ver Ó, ele é ótimo Conviu nesse diário Já que ele dá ataque base também Eu já neutralizo aqui o cano dele Caso sobreviva Não, mas foi muito Acho que ele pereceu agora Foi quase E isso aconteceu bastante comigo E por isso que eu coloquei o Yoga Divina Eu dei a Miss Play aqui Que eu tenho que congelar o Tanato Para o Tanato não marcar o Seiya, né? Mas agora vamos ver se eu vou jogar certinho O time do cara está mais ok aqui Para eu enfrentar E vamos ver o que acontece Mostrar o potencial do Seiya e Sagitário aí para vocês Ó, beleza Eu posso tentar nem atrasar aqui o Hags Ou não Vou atrasar o Hags dele aqui Ó, o bom que o meu Seiya vai ficando mais lento Aí ele vai pegando mais benefício do Shun, por exemplo Igual aqui o Milo está atrás do meu Seiya Que o meu Seiya ficou super speed, né? Despertado Aí ele vai ficar mais lento E aí vai dar, tipo, counter no Shun-MM também, né? Se você usar a build lenta e com Kimera Igual eu estou mostrando aqui Inclusive, dá até para pôr Kimera no Shura, né? Mas não Olha, ele deu ataque base, não sei É, tudo bem, né? Aqui eu já vou passar para cá Aqui eu vou passar para o Shun Já tenta neutralizar o Shun Aqui eu vou dar counter no... No Hags dele aqui E vou no Shun E eu só aumentando o meu dano, ó Como vocês podem ver aqui, ele só está aumentando o dano Já está judiando ele ali Ó, já está aqui, ó Atrás do meu Seiya, do Milo dele Eu posso tentar finalizar o Milo dele, inclusive Nessa rodada Eu posso tentar O negócio que eu não queria é que o Hags ativasse, né? Vamos lá, vamos no Hags de novo E ver o que acontece Aqui a gente ativa a cura Não sei se ele vai querer ativar a cura aqui Ele deve ter ativado o Revive, né? Beleza, o Cano não joga O Milo dele vai causar muito dano em mim? Vai causar mais Ó, o que que eu faço aqui, ó Vou lá nele, tiro Ah, não tirou, véi? Aí deu uma spray demais o Shura, véi Esse Shura Condenou eu, viu? Mas aqui, ó Com certeza o meu Seiya Iria eliminar esse Milo Mas não vai ser dessa vez Nós vamos bater nele Só porque causa muito dano, né? Aí é o dano que eu já causei Mesmo com a tripadeira da Juni, hein? Agora vamos ver o que que vai acontecer Eu acho que eu já consigo eliminar talvez o Hags ali Aqui o Milo dele não vai usar nada de violência em mim Deixa eu ativar o Ressurreição A vida até que tá mais ou menos aqui E eu nunca uso Ressurreição, né? Porque como o meu Hypnos ou meu Odysseus não é Skill 5 Até esqueço de usar aqui na Arena de Honra Isso não eliminou, beleza Ó, ele deu mole ali, ó Ó, vou ver se eu consigo eliminar aqui Ó, vou dar um ataque aqui no Hags Ó, ó o Seiya aí, ó Ó, o Seiya aí, ó Ó, o Seiya vai eliminar ali Com uma flechada Deu um Hit Kill ali, ó No nosso amigão Ó, vamos lá de novo aqui, ó Olha o dano que causou agora Óbvio que tem menos personagens, né? Vai causar mais dano, mas enfim Aqui dá um tratamento Agora o cano vai finalizar o game Vida segue Ó, não finaliza o definitivo não Aí, beleza Não finalizou o definitivo Ó, o cara não sabe jogar, velho O cara não sabe jogar Ó, vou dar um ataque aqui na June Pra ver se eu elimino ela Ó, tirei a June da tripadeira Ó, ataque aqui na June Ó, foi E aqui mesmo curado Vamos tentar eliminar o Milo dele Aí a flechada Com a metade dos pontos de vida Do Axeus Não vai curar E o cara desistiu Então é isso Com a beleza Amazonas Esse foi o vídeo de hoje A review do Seco Sagitário É um personagem, assim Bem simples, né? Tipo, é um Milo da vida Só ataca Não faz mais nada Você tem que deixar O Alvo desprotegido Para o Seiya ser bem eficiente Com o Shura Ou com controle no seu time Para pedir Que o Alvo fique protegido E ele começa a brilhar mais Depois do seu terceiro Quarto ataque Por exemplo O dano dele já fica eficiente A partir Dando duplo turno Na rodada 3 Ele já consegue dar Alguns hit kills Pelo menos aqui Pegando por base A Arena de Onra Normalmente no PvP A tendência é que o dano Fica mais forte Que aqui na Arena de Onra É um personagem que eu acho legal Mas é um personagem Que valeria a pena Você despertar ele Inclusive o vídeo de amanhã Vai ser Tielist de despertar da armadura Do pior ao melhor Então fica ligado Para você ver lá Como vai ser essa Tielist Para você ver Como que vai ser O Seiya de Sagitário Comparado aos demais Beleza? Se você estiver vendo Esse vídeo no futuro Se eu estiver lembrado Vai estar nos cards Ou no comentário fixado Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Não esqueça de comentar O que você achou Do Seiya de Sagitário Mais pontos positivos E negativos Que eu não citei Comenta aí nos comentários também E a gente se encontra no próximo vídeo Valeu e fui!